E aí bebês, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto bem bacana Como vocês podem ver, eu estou de tranças Já tem algumas semanas que eu coloquei E aí eu não poderia deixar de trazer essa novidade pra vocês E esse conteúdo que também muita gente tem vontade de colocar tranças como eu tive Então hoje nesse vídeo você vai ver a minha experiência com as tranças Que na verdade foi a primeira vez que eu coloquei Os meus cuidados e vou tirar algumas dúvidas Que a maioria dos meus seguidores tiveram quando me viram com as tranças Então cola aqui comigo, não perde nenhum segundo Já curte e se inscreve no canal Que eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês Eu sempre quis colocar tranças Na verdade eu tinha um pouco de medo Por conta de que muitas pessoas falavam que quebravam e tal E vocês sabem, eu tenho cabelo crespo e cacheado Então os cuidados eles são bastante especiais Se você não viu nenhum vídeo meu ainda de finalização Pode correr lá pro canal que tem vários vídeos de finalizações pra vocês E eu tinha medo de colocar as tranças Na verdade eu tinha medo de quebrar, né? Porque você ficaria com o cabelo bem protegido entre as fibras E quem colocou minhas tranças foi Léo Paiva Foi uma pessoa super maravilhosa que me ajudou e colocou Que eu tava num momento de correria assim Então na hora ele, vamos lá que a gente coloca Se você tiver interesse e quer conhecer o trabalho dele também Eu vou deixar no box de informação o Instagram dele Pra vocês darem uma conferida no trabalho dele também Para as tranças eu comprei 3 pacotes de Jumbo Que no caso elas são fibras e da marca Ser Mulher Eu comprei 3 pacotes e acabei utilizando 2 Eu fiquei com muito medo de não dar Então eu comprei 3 pacotes só pra garantir mesmo Mas que no final acabou dando só pra usar 2 pacotes Que foi bem interessante E de fato, como eu queria o cabelo na bunda, gente Se você não tem nada, só é muito cabelo Eu comprei esses 3 pacotes pra não ter risco de faltar fibra Ou de acabar na metade do caminho Sei lá, né? A gente tem que antes garantir Então como eu não quis arriscar, eu comprei esses 3 pacotes de fibra De 350, eu acho, gramas Eu vou colocar todas as informações aqui pra vocês E eu comprei aqui em Salvador, na cidade onde eu moro No Orixai Center O nome da loja é... O nome da loja é Kaki Hair Eu vou colocar o Insta deles também no box de informações Fui super atendido, super bem atendido Cada pacote custou R$25, nos lugares que eu pesquisei Achei até de R$40 a mesma fibra Eles diziam muito que era por conta da cor Que a cor não é muito fácil de achar, enfim Como tudo que você tem que comprar Você tem que de fato pesquisar Pra não ter risco, né? De acabaram pagando mais caro Aquela pesquisa de mercado que a gente faz sempre E aí quando eu comprei as fibras Eu fui direto pra casa de Léo colocar Era umas 3 horas da tarde Ele me disse, olha, vai demorar muito Porque suas tranças elas são muito grandes E eu não queria tranças nem muito grossas E nem muito finas De fato eu queria uma trança que fosse mediana Então a gente foi acabar lá Por umas 9, 10 horas da noite Durou em torno de 7 horas mais ou menos Acho que foi isso Eu saí bem tarde da casa dele Então... E a dica número 1 É que se você for colocar De fato procure saber quem é o seu profissional Busque referência Como é que é o trabalho dele Dê uma olhadinha no trabalho dele Se ele não tiver um perfil no Insta Peça fotos Pra você ter certeza de fato Com quem você tá colocando Um bom profissional é aquele que te orienta Que fala, não, melhor você colocar dessa cor Melhor você não colocar desse tamanho O que que a gente vai fazer Pra não quebrar o seu cabelo Então ele tem que ter essa preocupação E passar essa segurança pra você também Então se ele te passar essa segurança Vai com tudo que você consegue Colocar as tranças e ficar super satisfeito com o resultado Outra dica super importante Busque referências Busque fotos de pessoas que usam as tranças Que você goste Pra que o profissional ele consiga ver Imaginar a forma que você deseja E adaptar de acordo com o seu cabelo Com a sua necessidade Com a forma que ele trabalha Porque é muito, muito importante Buscar referência de pessoas Que você viu Ou como você deseja essas tranças As minhas, por exemplo Eu procurei tudo no Pinterest E se você não segue meu Pinterest Eu vou deixar aqui embaixo Também no box de informação Quando eu quis colocar as minhas Eu posto, talvez, várias referências E quem sabe você também pode se identificar E gostar das referências que tem lá Então tá lá Pode procurar no Pinterest Rodiama O link eu vou deixar aqui embaixo pra você Pra facilitar Primeira sensação após colocar as tranças Assim Me senti uma cereona Gente, o cabelo E a segunda é que Quando você já sentiu peso, né? Porque não é algo pesado No total aqui tem 600 gramas de peso Mas tipo, você não tá acostumado Com um cabelo maior E aí você consegue perceber a diferença Do seu cabelo Pro peso que você colocou Dica super importante Não dar close jogando cabelo agora não, meu amor Você acabou de colocar as tranças Então o seu couro Ele vai tá um pouco sensível Ou muito sensível Então evita tá jogando muito cabelo pro lado, tá? Que inclusive eu tenho um couro muito O meu couro cabeludo Ele é muito sensível Muito, muito sensível mesmo Então você já pede pro seu profissional Que for colocar as suas tranças O trancista Pra ele não apertar muito Porque primeiro você não tá acostumado E isso faz mal pro seu couro Porque você tá Meio que puxando ali Ele não está suportando Um peso Ele tá suportando um peso Que no caso O peso das tranças Junto com o apertado Que não é dele Isso pode ocasionar uma inflamação Você pode danificar Algo processual Do crescimento do seu cabelo Então é muito importante Você não apertar as tranças De muito forte Porque eu pedi pra ele não apertar E de fato eu ainda senti Uma certa dor Uma certa sensibilidade Que é você tá fazendo algo Que não é Que não é pro seu cabelo suportar Eu acho que é muito disso Outra coisa que eu senti Assim foi o autoestima Gente Eu super me amo E fiquei me amando ainda mais Assim sabe Tipo É uma sensação muito única Você usar tranças Porque Você triplica o seu cabelo A trança Ela tem uma estética Muito bonita Fora a sua história Que você sabe Que ela não é De fato Uma acessória Pra você ficar usando Assim Tem um peso histórico Muito grande Então você sente De uma forma Me sentir De uma forma Representado Minha autoestima Ficou muito Muito elevada Porque Você se sente Super divo Super divo E onde você chega Seu cabelo chega primeiro Essa é a realidade E se você não for Claro que isso é de uma pessoa Isso vem da pessoa Como eu sou uma pessoa Super discreta Mentira A primeira coisa Que chegava no ambiente Meu cabelo chegava primeiro Primeiro que eu fico jogando Pro lado Os meus amigos Inclusive disseram Que pra andar Do meu lado De trança Eles tem que andar Se desviando Porque o cabelo Tá sempre Ai gente Desculpa Mas Isso aqui é vida Sério Tranças É o caminho Sem volta Cuidado